A limpeza será total. 25 de janeiro de 1997. Quando se recebe carinho e amor, nada mais neste mundo se compara. Pode haver enorme fortuna e todo conforto que existe, mas não chega nem perto de quem tem amor e carinho para com o seu semelhante, e muito mais para com o seu Criador. As mãos que acariciam são frutos do meu poder. Através dele vem o amor verdadeiro, não desses que vêm pelo desejo carnal, e sim por uma união perfeita. Porque se o marido deixar de usá-lo com a sua esposa, os frutos nascem revoltados. Porém, se usar carinhosamente de delicadeza com ela, os frutos que vêm nascendo tornam-se dóceis. A mesma coisa é a mulher com o seu marido. Ninguém quer ser rejeitado um com o outro, pois o amor está acima de tudo. O pecado da carne se formou pela desobediência e não como muitos pensam. Se Adão e Eva não me desobedecessem, os filhos nasceriam da mesma forma e jamais morreriam. Nenhum nasceria revoltado. Todos seriam dóceis e amorosos. Bento, meu filho, A falta de respeito para comigo é que faz toda a natureza ficar revoltada, porque tudo nela tem vida e ela me respeita. O vento, o mar, as plantas, as árvores, os peixes, os animais, o sol, a lua, as estrelas e todos os planetas que criei. Só o homem é que me aborrece. Não todos, mas a maioria. E com isto faz com que as tempestades caiam. Veja o exemplo de Noé. Por que só deixei Noé com sua família se salvarem do dilúvio? Porque ninguém mais me obedecia. Gênesis 6, 14 E quando todos começaram a se afundar nas águas, vi que as crianças eram inocentes. Então fiz uma aliança com os homens de nunca mais deixar cair este castigo outra vez. Se não fosse a desobediência que fez começar tudo outra vez, o mundo poderia continuar. Mas quando o entulho vem cobrindo com a sua cegueira tudo o que foi limpo, nada mais me resta se não pegar a pá e começar a limpar. Desta vez é para sempre. A limpeza será total. O meu dia, o dia do juízo está chegando. Comigo virão os anjos e os santos para juntos formarmos nova terra e novo céu. Sendo que aqui, nunca mais irá pisar o intruso. Este que não sabe o que é amor verdadeiro e nem o que é carinho. Os meus planos todos estão sendo distorcidos, seja espiritual ou social. O homem e a mulher ultimamente estão vivendo piores do que animais. O fedor é insuportável com o pecado da carne. A poeira cobriu toda a terra, fazendo que toda a natureza sofra com o manuseio da cocaína, maconha, crack e outras drogas. Agora, além de tudo isto, o pior são os preservativos que fazem o homem saciar-se no desejo carnal. As mulheres, na sua maioria, viraram vulgares com os seus desejos diabólicos, onde os frutos vêm nascendo com o vírus da morte. Para os meus pés, onde a terra servia para eu pisar, não há mais lugar. Tudo fede de tanta sujeira. Então, está na hora de retirar os que me amam. Obrigado, meu filho. Olhe sempre para cima e não deixes de me ouvir. Jesus O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto